Em quem você se inspira? Quem é o empresário de sucesso que você admira? No vídeo de hoje, eu vou te apresentar 10 empresários de sucesso do Brasil para inspirar você na sua própria jornada no empreendedorismo. Oi, eu sou a Sarana. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal do Quanto Sobra. Este vídeo está só começando, então aproveita para dar aquela ajudinha marota para a gente e se inscreva agora mesmo no nosso canal. Por aqui, você vai encontrar muitos conteúdos que podem te ajudar a gerir o seu negócio da melhor forma. Curta este vídeo e nos siga em todas as redes sociais. É rapidinho e nos ajuda a produzir cada vez mais conteúdos por aqui. Empreender não é fácil. Sabemos que é muito difícil fazer sucesso e que não se conquista nada do dia para a noite. Muitos empresários famosos que hoje ganham milhões de reais começaram que nem você. Aos poucos, dando um passo de cada vez. E assim como há uma fórmula matemática para resolver cada questão e há receitas para se fazer qualquer prato, também há rotas definidas para se alcançar esse sucesso. E mesmo que algumas pessoas digam que é sorte quando alguém chega lá, quem já chegou uma vez consegue chegar de novo, com ainda mais agilidade e qualidade. De qualquer forma, são poucos os que conseguem trilhar esse caminho e serem bem-sucedidos nas suas áreas e na criação de suas empresas. Uma boa parte da jornada para o sucesso, além de se saber muito bem onde se quer chegar, é ter à sua volta ou como modelo de inspiração, pessoas que já chegaram no topo da mesma montanha que você deseja escalar. Pode ser um familiar, um amigo ou até alguém super famoso. É muito mais barato aprender com os erros e acertos dos outros, não é mesmo? E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar 10 empresários brasileiros com uma caminhada que vale a pena conhecer. Vamos lá? O Brasil é um país diverso, não somente de cultura, mas também de criatividade. E essa criatividade é o que norteia os empresários brasileiros, que empreendem em áreas que muitas vezes não haviam sido exploradas. Já os mais tradicionais também trazem um novo pensamento. Uma originalidade, criando novos modos de gerir pessoas e finanças ou criando negócios tradicionais com uma visão diferenciada de estratégia. Nesses dois casos, os empresários brasileiros são referência assim, servindo de inspiração não somente para quem empreende aqui, mas também para os donos de negócio mundo afora. Você já ouviu falar de Jorge Paulo Leman? Jorge Paulo Leman é um dos empresários mais ricos do Brasil. Ele já esteve no topo da lista da Forbes sobre o assunto. Ele é dono de uma trajetória de sucesso. Leman é formado em economia pela Universidade de Harvard. O sucesso na grande maioria das suas negociações e empreendimentos prova, sem deixar dúvidas, a sua capacidade estratégica. Um talento que não é transmitido por sangue, e sim vinda de uma inteligência aguda e percepção quase intuitiva sobre os passos a serem tomados. Na lista das empresas de sucesso encabeçadas ou tendo a participação de Leman, estão a gigante InBev, o Burger King pessoal e a Kraft Heinz, que é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Bastante conhecida por aqui pelo seu ketchup. A segunda empresária da lista se chama Luisa Helena Trajano. Sabe o magazine Luisa? Ou melhor, Magalu? Tenho certeza que você sabe. Já ouviu falar ou viu a propaganda na TV. O que poucas pessoas sabem ou nem imaginam é que Luisa Helena Trajano já esteve atrás dos balcões da empresa. Ela iniciou sua carreira aos 12 anos, atendendo no balcão da empresa que um dia ela se tornaria a presidente. O magazine Luisa não foi fundado por ela. Na verdade, ela passou por todos os diversos setores da empresa. Ao longo dos anos, até que em 2008, chegou à presidência do grupo. O nome sólido que o magazine Luisa tem hoje em dia é resultado da gestão de Trajano, que transformou uma empresa em um grande conglomerado, adquirindo várias outras empresas ao longo da gestão da empresária. Com uma gerência pautada entre a proximidade, empresa e cliente, o Magalu, junto com a sua presidente, alcançou lugares inimagináveis para um grupo brasileiro. Tudo graças ao olhar aguçado, poder de decisão e pioneirismo em levar para o online a variedade e o atendimento qualificado que já eram encontrados nas lojas físicas. Silvio Santos. Mas oi! Quem quer dinheiro? Gente, a minha imitação é péssima. Mas quem não conhece essa frase imortalizada pelo homem do baú? Silvio Santos, nome artístico de Senhora Bravanel, é mais um exemplo de empresário que iniciou sua carreira com uma empresa pequena e conseguiu transformar ela em um conglomerado. Ele é considerado o nome mais poderoso do entretenimento brasileiro, além de presidir a rede de televisão criada por ele, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Ainda tem diversas outras empresas em diversos outros setores, como bancos, perfumarias e hotelaria. Com a sua voz super carismática e marcante, Silvio Santos iniciou sua carreira vendendo títulos de capitalização. E aos 14 anos, ele começou a trabalhar na rádio. Em 1981, quando fundou o SBT, Silvio Santos já era um homem poderoso. O quarto empresário da lista é Antônio Luiz Seabra. Quanta competência é necessária para se transformar uma pequena perfumaria em um grande conglomerado? E essa competência, Antônio Luiz Seabra tem. E eu garanto que você conhece muito bem a marca dele. Foi com ela que Seabra levou a Natura ao topo dos nomes quando falamos de perfumes. Isso no Brasil e no mundo, através da aquisição de outras empresas renomadas no ramo. Seabra é um nome que sempre vai valer a pena seguir observando. Abílio Diniz. Na quinta posição da nossa lista, está mais um grande sobrenome. A família Diniz foi quem fundou a grande rede de supermercados Pão de Açúcar. E foi Abílio Diniz que encabeçou o projeto de implantação do primeiro supermercado. Inaugurado em abril de 1959, em São Paulo. Abílio Diniz está ligado entre gestões e participações nas mais diversas empresas. Entre elas, está o Carrefour, que conta com Diniz como um dos acionistas. O empresário também já foi presidente do conselho de administração da BRF. Conhecido pela sua persistência, Abílio é um nome ligado às maiores empresas do mundo. Sempre levando a sua ambição e a sua competência para a administração desses negócios. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você conhece o iFood? Hoje em dia, ninguém mais come em casa sem a ajuda do iFood. Ou seja, ninguém mais come em casa sem uma ajudinha de um dos fundadores da marca. Felipe Ramos Fioravante. O sexto nome da nossa lista foi um dos fundadores do iFood. Ele visualizou o grande mercado inexplorado que a organização das entregas de alimento poderia representar, unindo a facilidade da teleentrega com o crescimento do e-commerce aqui no país. O surgimento do iFood levou o Fioravante a ser um dos principais nomes do empreendedorismo brasileiro. E este é mais um grande nome para você se inspirar. E o nome da sétima posição é Alexandre Costa. Pense na maior rede de chocolates finos do mundo. Pensou em Cacau Show, não é mesmo? Já deu até vontade de comer um chocolate por aqui. A marca veio à sua mente por um motivo muito óbvio. A competência de Alexandre Costa que aos 17 anos levou a sua paixão por chocolates a outros patamares. A trajetória de Alexandre começa quando ele decidiu unir o seu faro em vendas com a sua facilidade em criar ovos de Páscoa, brufas e outros doces artesanais. Foi daí que nasceu a Cacau Show que tem um nome de peso no Brasil e no mundo. O empresário formado em engenharia metalúrgica pela Colorado School of Mines, Antônio Emílio de Moraes, é quem ocupa a oitava posição da nossa lista. Ele também teve que provar o seu valor e competência. Afinal, ele herdou a administração de uma empresa que havia sido de seu avô e foi transformada em grupo pelo seu pai, avô Toronti. Desde 1973, quando assumiu a presidência do grupo com a morte de seu pai, Antônio Emílio de Moraes salvou o negócio da falência. Sobreviveu aos empréstimos pesados da época da fundação da Companhia Brasileira de Alumínio. em 1956 e elevou o status do negócio a multinacional. Você já ouviu falar da Wizard? Provavelmente sim. É a maior escola de idiomas do país. Ela foi fundada por Carlos Martins, que inclusive adotou o nome da escola na sua assinatura, passando a assinar como Carlos Wizard Martins. Martins viveu em Nova Iorque durante muito tempo e se formou em análise de sistemas de idiomas e tecnologia pela Universidade Norte-Americana de Brigham Young. Depois de voltar para o Brasil, usando a experiência que já havia tido de dar aulas de idiomas, fundou a sua primeira escola Wizard, em Campinas. E foi aí o início de uma trajetória de sucesso que dura até hoje, levando o empresário a adquirir empresas empresas de outros ramos, como a Rainha e a Topper. E para terminar a nossa lista de empresários para você se inspirar, Ana Fontes é o nome dela. Em 2010, nasceu a Rede Mulher Empreendedora, que é uma ideia da Ana Fontes. Ela viu nas dificuldades da sua própria trajetória profissional, quando o ambiente corporativo ainda é fechado para as mulheres. Formada em publicidade e propaganda, com pós-graduação em marketing e em relações internacionais, Ana percebeu que, mesmo sendo extremamente qualificada, era quase impossível crescer nas empresas das quais trabalhou. Mas onde há uma dificuldade, pode haver uma grande possibilidade, não é mesmo? Foi assim que a Ana criou a Rede Mulher Empreendedora, que busca divulgar empresas fundadas por mulheres, além de compartilhar conteúdos úteis com esse foco. São mais de 200 mil empreendedoras de sucesso, ajudadas pela plataforma. E aí, gostou dos empresários que apareceram por aqui? Existe mais algum nome que inspire você e que não esteja na nossa lista? Não deixe de comentar aqui embaixo sobre as suas inspirações. E sobre os empresários que são referências para você e para a sua área. E não precisa ser famoso não, tá? Às vezes, sua maior inspiração é um amigo ou um familiar que é empreendedor. E isso é muito legal. Quem sabe, daqui a pouco, não seja você a inspiração empreendedora da sua família e amigos. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou deste conteúdo, se ele te inspirou de alguma maneira, nos ajude a fazer este vídeo chegar em mais pessoas. É só se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo. Também nos siga nas redes sociais e aproveite muito os nossos conteúdos aqui no YouTube. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nada do que rola por aqui. Um abraço e até mais!